Fala Festa, tudo bem com vocês? Hoje Um assunto meio importante Não muito importante Pra mim é importante, mas Não sei pra vocês, mas É um assunto que eu acho que eu deveria falar Eu acho que eu Eu, como muito fã do Masterchef Acho que eu deveria falar Porque já evitou as temporadas Então, né, vamo lá E se você não assiste o Masterchef Ou caiu de paraquedas Você não sabe nem o que aconteceu no vídeo Primeiro assim O programa de culinária Onde tem 3 avaliadores Que são cozinheiros profissionais E avalia pratos que os competidores fazem Uma comparação Você pode chamar Katelyn Diversas vezes ela é criticada pelos pratos Então o público acha que A chefe Paola tem compu Contra a chefe Contra a participante de Katelyn É isso que eu vou falar no vídeo agora E antes que você pense Não, eu não estou sendo pago pela Band Ou pelo Masterchef Ou qualquer coisa assim Quem der Eu não estaria com esse lado tão ridículo Aqui atrás de mim Então, eu não estou sendo pago pela Band Bem que eu queria, né Porque, né Vamos lá, né É Eu estava Eu estava vendo Vejo Masterchef pelo Youtube e tudo mais E eu estava vendo que Muita gente estava criticando a Paola Por esculachar da Katelyn Ou por falar que nunca gostou do espaço dela e tudo mais Falou, 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 falou E quase todos os episódios está essa mesma coisa E Cara Eu acho isso tão desnecessário No sentido tipo Vamos ver se eu consigo explicar A Paola É uma chefe super renomada Eu não tira Eu não tira a razão da Paola Pelo contrário, eu dou a razão para ela E Porque a Paola é uma chefe super renomada Tem anos e anos, olha De gastronomia, de inteligência, de paladar De sabor Na mente, na língua Anos e anos Anos e anos E foi ela Que ensinou Fogaça 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 foi um estágio em restaurantes de edades Você não sabe Então Ela não é qualquer pessoa Ela não é qualquer mulher Ou qualquer Cozinheira Cozinheira Não é Entendeu? E no Masterchef O prato tem que ser bonito Tem que Tem que ser bonito Tem que ser totalmente bonito Porque é isso que os clientes gostam Beleza Mas os clientes gostam de sabor Você não gosta de ir num Num Restaurante Qualquer lugar que você for E você Comer a coisa saborosa Você não acha que você não agrada isso? Pode ser feio Não tem problema ser feio Não tem problema ser feio Não tem problema ser feio Claro, bem melhor É, bem melhor Mas Pode ser feio Entendeu? Mas o sabor tem que ser Memorável Tanto bom pra ruim Com certeza que melhor pra bom E Aquele que tava errando gente Tipo Eu dou toda a razão pro Paola Eu gosto da Catelyn Eu já falei isso pra vocês Eu falei Eu gosto da Catelyn Meus favoritos eram O Padre O Major E a Catelyn Agora saiu a Catelyn Sim, se você não sabe A Catelyn saiu Se você não viu Desculpa pelo spoiler Mas eu devia ter visto né Tá no Youtube aí Já desde o terça-feira Então né Vamos lá né A Catelyn saiu O Padre saiu Agora saiu pro Major Pra ficar A Catelyn saiu Eu fiquei Fiquei Queria que a Catelyn ficasse Mas pra mim foi merecido Foi merecido Porque Ela cozinhou mal Muita gente que já Que sabe cozinhar Cozinhou um dia mal Foi embora Entendeu? Então Sabe As pessoas ficam falando Que a Paola Esculacha A Catelyn A Paola não gosta da Catelyn A Paola ficou fechada Só porque Na hora do abraço A Catelyn foi embora Gente A Paola já falando Mais de 3 a 4 programas Se eu não tô enganado Que Ela tá cozinhando ruim Porque Ela tá cozinhando ruim E os próprios chefes Do lado Concordam com ela Tá tudo bem Às vezes um chefe gosta de um pouco de uma coisa O outro é outro Mas Tá falando ruim Quando é pra Coisa bem Ela fala bem Tanto que no prato do No prato anterior de eliminação Ela Ela Foi bem A Paola elogiou ela Claro Ela não venceu Quem venceu foi o Hugo Mas Ela elogiou Então A Paola não tá buscando Buscando Preferência Lá Não tá buscando preferência Ela tá buscando Qualidade É Masterchef É Coisa culinária Você tem que mostrar Um sabor bom Que que adianta você ser um prato Super lindo Se você é sem sabor Diversas vezes Os outros criticaram o Major Por causa que O prato dele tava salgado A Bahia Antônio por exemplo Ela é gaúcha Que Adora churrasco Isso eu digo Porque ela mesmo Já disse isso Então se você é gaúcha E não adora churrasco Desculpa Tá bom gente Mas Vem se a gente já falou isso E ela mesmo já falou isso Ela mesmo falou no programa Ah eu como churrasco direto E tal tal E ela fez a carne crua Pra mim A Paola não tá errada É Masterchef gente Se você não aguenta uma crítica Se você não aguenta Nada na sua vida Tipo Se o chefe falar Te dar uma bronca Aí você fez errado De novo De novo Ai Ai Tava me perseguindo Ai Tava me Não gente Para Que isso Ela tá sendo criticada Ela é O O trabalho da Paola É criticar Não ensinar a cozinha É criticar É criticar Se tá bom ou ruim Tanto bom ou tá ruim Né Falar assim Né Passar a mãozinha na cabeça E falar assim Ah não tá super bom Não porque quando chegar Na cozinha profissional Ela vai ser Ela vai ser escolachada Pelo chefe de lá Entendeu? Então se você não sabe Se você não consegue Aguentar a pressão Que é o Masterchef Então não entra no Masterchef Eu não tô falando que ela não conseguiu Aguentar a pressão Porque ela aguentou a pressão E ela mesmo disse que Diversas vezes a Paola ensinou ela E ela tá cometendo o mesmo erro Cometendo o mesmo erro Então eu não tiro a A A A A Não tiro a A atenção da Paola Não tiro a Certeza da Paola Porque Ela tá lá trabalhando Ela tá lá Pra ganhar dinheiro Pra avaliar Os cozinheiros andadores Ele tem talento pra isso Então Ela faz isso Você acha que O resultado dela É um dos melhores Porque ela passou a mão Na cabeça dos funcionários Não Não é Tá tudo bem Ela nunca fez jacaré Não precisa Uma coisa que você Você pode ter nunca comido Mas se o cara Uma pessoa faz tão bem E você come Você sabe se é bom ou ruim Você sabe se é bom ou ruim Você não precisa saber se Você não precisa saber fazer Pra saber se é bom ou ruim Você sabe fazer todos Você sabe fazer todos os anjos Do Mac que você come Do Burger King Do Bob's Ou de qualquer outro Fast Food Você sabe fazer? Nem todos sabem fazer Ah Ah não Porque você fazia o Big Mac Beleza O Big Mac tem uma música disso Que você não sabe fazer Aquilo que você não pode falar Se é bom ou ruim Isso é um paladar Crítico de comida Faz isso Eles não sabem cozinhar Mas eles sabem avaliar Sabe avaliar Se tá com sal Pouco sal Se falta algum tempero Se Se mais é com tempero Se for um tempero a mais Eles sabem E a Paola sabe gente Ela são Ela Ela tem como repetir Repetir de novo Tem anos de cozinha Anos de cozinha Eu gosto da Paola Eu gosto da Ketlin Gosto Tô só ali Mas eu sei Que tem coisas Que não dá pra Passar a mão Entendeu? Então tipo Passar a mão Todos os competidores Do Marcef Ninguém vai embora Entendeu? Muitos Muitos já foram criticados O Raul Se não me engano Foi uma temporada Acho que umas duas ou três temporadas Temporadas atrás Foi criticado Porque brincava E Diversas vezes Ele já foi criticado Por isso Pelo Jacquin Porque tem que ser uma coisa séria Porque a brincadeira Já foi Mohamed Mohamed Na primeira temporada O do Mohamed Na primeira temporada E Ele já foi criticado Porque Ele tinha um cabelão Não prendia Porque A cozinha é higiênica Então Não vem Falar Não Ela tava perseguindo a Katelyn Porque a Katelyn Sala o que Sala o que Ela mesmo falou A Paola falou O pão de queijo dela Tinha amor Tinha coração Entendeu? Ela tava Ela tava ensinando aquilo Tava Tava falando pra ela O que que ela deve fazer O que que ela Não deve fazer Ela fala isso Porque ela tem conhecimento disso Gente Entenda isso Não é por causa de que Ela tava perseguindo Ela ganha a mínima Ela ganha um salário Ela ganha Deve ganhar milhões ali Não sei quanto ela ganha Eu faço ideia Queria Uma porcentagem Só do salário Que ela ganha Mas Ela já ganhou uma grana ali Eu não vou falar A questão do Uber A Katelyn Ou qualquer outra coisa Isso não importa No episódio agora Nesse vídeo agora Mas Pra avaliar Entendeu? Se a cozinheira Ela falava Se a cozinheira for boa Ela falava que foi boa Se a cozinheira for ruim Ela falava que foi ruim Entendeu? Diversas vezes Aconteceu Muita gente Falava que é ruim Falava que é bom Falava que sabe o que Não sei A própria Katelyn 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 Quando chega na frente Ela tá assim ó Já acha que a comida tá ruim A própria cozinheira Acha que O que ela fez Não é digno De mostrar pros chefes Não é Certo mostrar pros chefes Por causa que Ela fez coisa errada Entendeu? Então Você fala que a Paola errou Só por causa que Ela tá Escolar a Katelyn Desculpa Se você não ensinar Se você não ensinar O seu funcionário Ou o seu chefe Eles vão ensinar você A fazer trabalho decente Quando precisar Quando precisar Fazer uma coisa séria Você não vai conseguir Se você Brinca Se você só brinca No serviço Se você só Zoa Se você vai pedir uma coisa séria Pra você E você não quer que fazer E você Se você vai ficar uma broke Você reclama por isso Como você vai crescer na vida Como você vai ter raiz na vida Como você vai ter Como você vai ter Camadas Tipo Não é camadas É Como você vai ter armadura Sabendo que Se você passou por aquilo Beleza Resolva a crítica Opa Vamos ouvir Vamos entender Só que Se você cocharela Muitas vezes Muitas vezes Você vai embora do seu trabalho É a mesma coisa que você Com a Katelyn Foi embora agora no último episódio Por quê? Porque errou diversas vezes Diversas vezes E acabou que mudando Muitos cozinheiros Que é bom Muitos cozinheiros Que é bom Muito bom Muito bom Sai por Por isso aqui Por um pouquinho Porque um dia foi mal Mas já foi assim Um dia foi mal Cai vai fora Então se você Assiste uma série chefe E não aguenta Que os chefes brigam Esculacha Os Os Participantes Então assista Desculpa Não assista Tchau 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 Tchau